Boa noite a todos os presentes no plenário, também àqueles que nos acompanham via internet, posteriormente pela rádio Uniara, como já adiantei quando da Tribuna Popular, hoje ocupada por dois servidores municipais, representando aqui os outros servidores em função dos projetos recém-chegados nesta casa em relação aos PCCVs, que é da área da educação, do DAE, também da Prefeitura. Quero fazer um apanhado aí rapidamente da minha vivência em relação a esse assunto desde o ano passado. É também de conhecimento da população de Araraquara e dos servidores que era uma proposta de campanha do prefeito, a revisão do PCCV. Eu já falei nessa tribuna que logo no início do mandato eu estive numa conversa com o prefeito lembrando-o desse compromisso. Junto dessa lembrança, levei outros dois pedidos de servidores que eram em relação a questão do benefício do horário reduzido no caso de necessidade de cônjuge e filho com deficiência, também a extensão da licença paternidade e de pronto o prefeito foi bastante receptivo em relação a todas essas questões. Tanto que passado alguns dias foi criada uma comissão por servidores municipais para que pudesse ser trabalhada a revisão do plano e inclusive a pedido dele a esta casa que nós tivéssemos vereadores representando o legislativo nessa comissão. Por uma questão de legislação, isso por lei não é permitido. Então, criamos uma comissão paralela na Câmara, composta por cinco vereadores. Estes são Edson Helm, Agal, Rafael e o Edio. Eu fiquei na presidência dessa comissão. Quero esclarecer aqui que essa comissão, nós apenas acompanhamos os trabalhos, nós não tínhamos autonomia para poder fazer com que efetivamente algumas coisas pudessem ser de fato acatadas, mas no peso que penso que o legislativo tem para com o governo e para o prefeito, evidentemente que tudo aquilo que enquanto comissão foi protocolado através de documentos, que eu mesmo, na condição de presidente da comissão, assinei e encaminhei. E todos os contatos que foram feitos fossem com a Flávia do RH, com o próprio secretário do ONISET, o Edinho, com quem muitas vezes eu falei sobre o assunto e tenho falado e vou continuar falando. Então, para que as pessoas entendam, a nossa comissão teve um papel de fazer, dialogar com os servidores, porque durante todo o período que essa comissão existiu, que foi de um ano, nós tínhamos um período de seis meses, foi prorrogado para mais seis meses. Nós ouvimos os servidores, muitos dos servidores que nos trouxeram demandas, eu orientei para que oficializasse, foi protocolado na prefeitura, foi feito cópia e entregue para a comissão. A comissão reenviou esses documentos para que a gente tivesse registrado, para que o prefeito e o próprio Comitê de Gestão Democrático tivesse conhecimento que haviam demandas que estavam chegando na Câmara e que nós estávamos encaminhando. Eu fiz questão de ter isso documentado até para ter como uma prova do trabalho que foi realizado. É fato também que ao longo dessas discussões tivemos alguns problemas, momento em que parecia que a discussão não avançava. Não havia comentado isso anteriormente, publicamente, mas cheguei até conversar com o prefeito, se não era o caso de pensarmos na contratação de uma equipe técnica para dar um suporte, porque eu, como membro da comissão, acompanhando as reuniões, muitas vezes eu percebia que não avançava. Muitas vezes saíamos de algumas reuniões sem ter nada concluído. Inclusive, ressalto aqui algumas das áreas que eu senti um pouco mais de avanço, foi em relação à educação e que, nesse momento, a gente percebe uma avalanche muito grande de reclamação. Já coloquei aqui rapidamente, quando da tribuna, que existia uma conversa que foi feita na última reunião, quando o prefeito, diretamente com o comitê, se comprometeu que protocolaria os projetos esse mês, mas que, anteriormente, seria enviado aos membros do comitê para que pudessem analisar, desse um ok para ver se, de fato, estava tudo como foi definido nas reuniões, para depois enviar para casa. Cheguei já a comentar isso com membros do governo, porque tive a informação de que, ao mesmo tempo que protocolou na casa, foi um momento que enviaram para a comissão, foi quando eles tiveram acesso ao projeto final. Então, é fato que foi quebrado aí um compromisso, respeito à decisão do governo de ter feito dessa forma, querendo justificar que queria cumprir com o prazo, e que, se tivesse enviado para a comissão, talvez não conseguiria protocolar no mês de agosto, mas eu já expliquei aqui que seria muito menos negativo protocolar posteriormente, mas passar pelo comitê, porque a gente, de alguma forma, eu não diria que desqualifica, mas você coloca em xeque um trabalho e um compromisso firmado. Não estou aqui, não quero fazer críticas ao governo, mas também não quero amenizar as coisas. Houve falha no processo, elas precisam ser corrigidas. Onde nós tivemos, mais um minuto, presidente, onde nós tivemos uma reunião na casa, onde uma parte dos vereadores estavam presentes, representantes do governo, eu sugeri como alternativa que nós travássemos uma série de diálogos, evidentemente que outros vereadores estavam na reunião, fizeram essa mesma reivindicação para o governo, e, inclusive, sugeri que, ao invés de emenda, nós pensássemos na possibilidade de futuramente o Executivo estar apresentando um substitutivo. Eu, assim, embora estou vereador, sou servidor municipal, não faço essa defesa por conta disso, mas pela importância do servidor na cidade e pela compreensão de que o servidor trabalhando satisfeito, a população é que ganha com isso, com o bom atendimento. Então, são coisas que eu estou pontuando, que eu penso que é importante. gostaria de falar mais, infelizmente não vai ser possível, mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho do que eu penso a respeito de tudo o que está acontecendo. Uma boa noite a todos.